Minha vida, ó Senhor, te louvarei Pois meu poder é louva a vida E nunca me consarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o céu E me tira nessa cruz E me leva até o céu Já a milha do caô Em amor Música 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 Todas ordens das levas A minha paz é o seu reino Eu consigo não seguir Amém. 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 Amém.